E aí pessoal, hoje eu vou aqui mostrar pra vocês um gameplay rapidinho, um gameplay completo né, do Aurora Knights É um jogo educativo sobre constelações, ele é tipo um jogo no estilo liga os pontos Bem fácil, bem simples e bem informativo aí pro pessoal Também vou deixar no final aí do vídeo toda a enciclopédia pra vocês poderem ver toda a descrição de cada uma das constelações Então, falou! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.